E vamos outra vez na bola cruzamento, na marca do pênalti, ele testaça, a bola tá entrando, goooooool! Gol do Caxias da Silva, da Silva é o nome dele, 46 minutos e 40 segundos de partida na etapa complementar, naquela pressão do Caxias, naquela blitz, grenar pra cima do Ipiranga, a cobrança do escanteio, o da Silva veio na velocidade e golpeou de cabeça, a bola entrou no alto, no ângulo superior direito da meta guardecida pelo David, agora são 47, o torcedor quer o final da partida, o Caxias está vencendo a partida pro A0, o gol do da Silva, o Caxias está chegando a decisão do primeiro turno para enfrentar o Grêmio. O Caxias decide hoje o título do primeiro turno do Campeonato Gaúcho diante do Grêmio. Temos aqui um convidado especial no esquenta grenar, o ex-presidente do Caxias, campeão gaúcho de 2000, Nelson Rigo. Nelson Rigo, boa tarde. Boa tarde. Nelson Rigo, conta pra gente como foi esse duelo entre Caxias e Grêmio em 2000. Ah, foi majestoso, pra não dizer outra coisa, né, é uma lembrança boa, aquele momento era o nosso momento, né, um time maravilhoso, um grupo estupendo, o Tite como treinador hoje, treinador da seleção brasileira, né. A gente parte de baixos e atinge, o futebol ele é muita emoção, né, a gente parte de coisas assim completamente que não tem como dar certo e dá certo. E muitas vezes quando tu faz tudo certo, não dá certo, né. Naquele ano eu acho que houve uma inversão, nós tínhamos um excelente time, um grupo maravilhoso, gente de bril, gente que dava pra acreditar, pra confiar, né. E o Tite que é um cara que eu tenho um respeito por ele, descomunal, é um camarada que sempre honrou tudo aquilo que nós conversamos. Momentos muito difíceis e depois momentos gloriosos, né, como a conquista. Então isso nos deixa muito alegres e contentes, né. E agora na eminência aí de repetir, que o nosso bom velhinho ilumine essa turma toda, esses abnegados que estão aí trabalhando há muito tempo pra que o Caxias continue, né. E que realmente a gente consiga trazer mais alegria pra Caxias do Sul. Eu tenho certeza que não é só a torcida do Caxias que vibra com isso, né. A torcida e alguns torcedores do Juventude também pensam mais na coletividade. E com certeza isso vai fazer a gente trazer mais brilho pra nossa cidade que tá merecendo e ansiando por alegrias. Daí como que eram os bastidores se viu com o Caxias Grêmio? Ó, um time do interior com um time da capital, né. Então a gente luta contra tudo e contra todos. Eu lembro que depois do episódio de nós ganharmos o primeiro turno em 2000, teve um camarada que chegou pra mim e disse assim, ó gringo, volta pra casa, prepara teu time pra final. Eu disse, não, cara, com esse time que eu tenho aí, nós vamos ganhar o segundo turno, volta pra casa e prepara teu time pra final. Eu disse, tá, pô, por que que tu tá me dizendo isso? Ouve o meu conselho, não desgasta teu time, faz tudo direitinho, volta pra casa e prepara o time pra final. Perdemos as três primeiras partidas do segundo turno. Então, tem coisas que acontecem que tu não sabe explicar, né. O futebol tem sempre, os teóricos da conspiração sempre dizem que tem, né. Mas eu também digo assim que contra fato não existe conspiração, né. Quando Juventude foi campeão, foi campeão porque tinha um baita time, né. Quando o Caxias foi campeão, tinha uma estrutura por trás, tinha um baita time. Quando o Novo Hamburgo foi campeão, né, tinha um time de dar inveja a muita gente. E quando a gente começou a ver esse time jogar, antes dele ganhar, antes dele ir pra final, a gente dizia, ó, o Novo Hamburgo vai pra final. Porque eu enxergava no Novo Hamburgo aquele Caxias de 2000, né. O que eu tô vendo no Caxias agora é uma similaridade muito grande com o Caxias de 2000. É uma garra, é uma vontade. A hora que a gente consegue transmitir pro time, pros jogadores, pra comissão técnica, que a diretoria não faz nada. Quem faz é quem entra em campo. O que a diretoria faz, ela apoia, transmite seriedade, transmite... Quem não transmitir seriedade pro grupo, perde o grupo. Então, eu acho que esse é o fundamental. Essa turma que tá no Caxias agora, é uma turma que tá transmitindo a eles seriedade, serenidade, compromisso, né. E isso tudo movimenta, motiva as pessoas pra colaborar. Então, o meu desejo, sim, é que o Caxias consiga ganhar do Grêmio. É um desafio descomunal. São orçamentos que não existe comparativo, né, e não pode nem comparar. Então, essas coisas todas que a gente precisa pesar muito, né. Um dia, ouvindo uma entrevista do Tite, perguntaram qual foi o título mais importante. O título mais importante pra ele é o título de campeão gaúcho com o Caxias. Por quê? Porque ser campeão do mundo com o Grêmio é fácil. Ser campeão do mundo com o Corinthians é fácil. Trabalhar com um clube que tem um orçamento extremamente limitado, lidando e lutando contra orçamentos de 300 milhões, pra vocês terem uma ideia, não sei nem se é verdade, mas parece que Grêmio e Inter trabalham com um orçamento de 300 milhões ano. Quando eu faço um comparativo, quantas indústrias de Caxias do Sul trabalham com um orçamento ou com previsão de vendas de 300, 400 milhões ano? Acho que acima desse valor deve ter no máximo 10 empresas em Caxias. Então, 300, 400 milhões de reais. Qual era o orçamento do Caxias no meu tempo? O orçamento do Caxias no meu tempo era 1 milhão e meio, 2 milhões por ano. Englobando tudo. Englobando o futebol, que tinha uma folha lá de 120, 150 mil reais, os administrativos mais 20, 30 mil reais, encargos, impostos e tudo dava lá. Ah, 200 mil reais por mês. Vezes 12 meses, 2 milhões e 400. Pomba, eu acho que 2 milhões e 400 devem ganhar o da Alessandro, o Everton, ou coisa por mês. Entende? Então, não tem como comparar. Aí, pá, os times são fracos. Não é que os times são fracos. Eles trabalham com orçamentos limitados. E quando não tem orçamento, a diretoria tem que botar a mão no bolso, puxar e ir lá bancar. Então, o interior trabalha com uma dificuldade muito grande. Eu, se pudesse tomar uma atitude, dizer assim, o campeonato gaúcho, quantos times tem? 12. Qual é a verba? 100 milhões. Mas divide por 12. Ah, não, mas o interior e o Grêmio não vão participar. Que não participem. Agora, ao menos no campeonato gaúcho, nós vamos dar igualdade. Sim. Se eu tenho 100 milhões para dividir, se eu tenho... Sei lá quanto é, né? Mas me disseram que... O Grêmio também ganha com 14 milhões cada. 14 milhões e o Caxias Juventude... 1 milhão. 1 milhão. Porra, 14 por 1? Que é isso, Tchê? Aí, reclamam que o interior não atrai... Pô, se dividir 28 milhões por 12, né? Quer dizer, cálculo rápido assim. Cada um ganha 28. Os outros 5 mais 10 são 38 milhões dividido por 12, que são 12 times, né? 38, 12 dá 3, 4... 3 milhões? Isso. Por aí. 3 milhões de reais, 3 milhões e meio de reais para cada um. Vai fazer diferença para o Internacional que tem um orçamento de 300 milhões por ano? Não. Porra, mas 3 milhões de reais para um Caxias, para um Veranópolis, para um Esportivo? Opa, vou fazer um time que o Grêmio e o Internacional vão ter que suar para ganhar de nós. Os clubes do interior não devem se reunir, se unirem? Não adianta se reunirem, se unirem, né? Não são os times de futebol que elegem o presidente da federação. Depois de muito tempo dentro do futebol, lá na década de 90, eu fui descobrir que são mais de 100 votos, são 200 votos. Até o time... Desculpa, é brincadeira, né? Até o time dos veteranos de São Corcovio são filiados à federação e votam. Com o mesmo peso de voto? Ou seja, o Caxias, que tem direito a um voto, os Unidos de São Corcovio, lá, que é uma brincadeira que a gente sempre usa, né? Não me levem para o lado pejorativo, mas poderia ser qualquer um, a Unidos da Vila, pronto. Esses caras também são associados e também votam. Ah, eles são desqualificados. Não, eles não são desqualificados. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que um time de futebol que tem um orçamento de 2, 3 milhões e que tem responsabilidade e que usa esse lado todo da paixão, compete de igual, vota e tem peso igual a qualquer time de futebol de salão que é afiliado ou associado da federação. É assim que funciona. Então, não são os times de futebol que vão tomar a decisão de quem vão colocar de presidente, como é que vão fazer a divisão das verbas do futebol, as verbas de televisão e coisas nesse sentido. Então, não são eles que decidem, é a federação. E a federação trabalha muito em cima de Grêmio e Internacional. São os dois times a eles que interessam. Então, se eles puderem fazer tudo por Grêmio e Internacional, são os maiores times, são os que têm a maior torcida do Rio Grande do Sul, 50-50, 60-40, não importa para quem, mas aonde você vai, o cara é Caxias e Inter, ou é Caxias e Grêmio, ou é Esportivo e Inter, Esportivo e Grêmio e coisas assim. Então, não estou dizendo que a gente, ah, sou anti-Grenal. Não, eu não sou anti-Grenal, eu apanhei muito da dupla Grenal. E não apanhei dentro de campo, graças a Deus. Dentro de campo nós fomos campeões. Mas apanhar fora do campo é muito ruim, porque te demonstra toda a tua impotência perante os fortes. Presidente, com essas dificuldades de frente a Caxias, tu acha que ele pode ser campeão desse turno, campeão da U2 em 2020? Cara, dentro de campo são 11 contra 11. Se tu for olhar, a lógica, não. A lógica é dizer não. Mas lá em 2000 também a minha lógica era não. Foram? Vamos ganhar do Juventude? Por melhor que a gente sentisse que o time tinha, que o time era, né? E o time que o Tite tinha na mão, o grupo que ele trabalhou estupendamente bem, né? Por mais que a gente entendesse que nós tínhamos, nós tínhamos potencial de ganhar. Sim, tinha potencial. O time do Caxias hoje tem potencial? Pelos retrospectos, sim. Se nós jogar contra o Grêmio como jogamos contra o Botafogo, vai uma lavada nesse Grêmio aí. Porque, de novo, o Grêmio está virando um time de um jogador só. Naquela época era um time de um jogador só. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho. Tu entende? Era o Ronaldinho Gaúcho, mas alguns. Hoje, guardadas as proporções, é Everton mais 10. Tu entende? Então, as estratégias são montadas dentro de campo. E a grande verdade é que são 11 contra 11. E, em alguns momentos, alguns 11 mais fracos se fortalecem com alguns 11 mais fortes. E se equivalem às forças. É isso que eu digo que os times, quando partem para esse tipo de desafio, às vezes, muitas vezes, nós mesmos, em algum desafio, a gente se supera. E depois que a gente supera aquele desafio, diz assim, Bah, eu nunca imaginei que eu teria força para passar. E foi exatamente o que aconteceu em 2000. A gente não imaginava que teria força para passar. A gente tinha muita vontade de passar. A gente tinha muita, desculpe, muita tesão de estar ali. Quando ganhamos o primeiro turno, quando a turma se animou e isso contagiou o time, contagiou o grupo, se conseguirem contagiar o grupo agora, não tem por que dizer que é impossível. Não, 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 não. Não é impossível, não. É plenamente possível. Presidente, em 2000, qual foi a maior dificuldade naquela época? Dinheiro. Financeiramente isso? Foi, sem dúvida. Sem dúvida. A maior dificuldade foi financeira. E nós passamos por alguns dessabores. Nós passamos por parceria frustrada com o Bozano Simons, parceria frustrada com o Banco Excel, ou seja, parceria frustrada com o Roma. Esse, inclusive, estava praticamente assinado. Trouxemos o presidente do Roma para cá para assinar o contrato de parceria aqui em Caxias e tomamos uma bola nas costas. Eu digo assim, às vezes as bolas nas costas vêm de quem tu menos espera. Mas tomamos uma bola nas costas. O que a gente tem que fazer? Levantar a cabeça e continuar trabalhando. Levantar a cabeça e tocar. Derrico, qual foi o momento que tu acreditou que o Caxias vai ser campeão gaúcho? Ah, quando nós chegamos a duas partidas. Quando nós estávamos liderando e quando nós jogamos aqui contra o Grêmio. Quando nós jogamos aqui contra o Grêmio e enfiamos três neles. Eu não tinha mais dúvida. Porque a gente diz assim, nós vamos ser campeão gaúcho. Quando nós ganhamos o primeiro turno, eu disse, vamos ser campeão. Por quê? Porque ali tu extrapola a tua vontade, o teu ânimo. Mas a gente sempre estava com o pé atrás para dizer assim, pô, ganhamos o primeiro turno. Agora vamos lá encher o saco da federação. Diz assim, vamos ganhar o segundo turno. Aí vem um bate nas tuas costas e diz assim, vai para casa, cuidado do teu time que vai ter final. Não, mas vamos ganhar, mas vamos ganhar. Esse é o lado passional, é o lado da paixão. E o resto tudo a gente tenta usar a razão. Mas quando eu tive certeza que nós seríamos campeões, foi quando nós fizemos os 3x0 aqui. E podia ter sido, se fosse 6x0, o jogo teria sido normal. Há tempos atrás até teve a copinha do ano passado. Eu sempre esqueço o nome dele, que era o dirigente do Grêmio lá, o Selverardi. Selverardi, quando saiu do camarote, que nós sempre disponibilizávamos para o time adversário, um camarote para eles assistirem o jogo num camarote lá nos mesaninos do Centenário. E quando o Selverardi saiu, eu fui lá me despedir, agradecer, tudo e coisa. Aquela praxe que os dirigentes, entendo que têm a obrigação de fazer e de ser, de a gente receber as pessoas com amabilidade e desejar um bom retorno, independentemente do resultado. Aí ele chegou para mim e disse assim, Seu D'Arrigo, eu quero dar o parabéns para vocês, mas ainda bem que foi só 3. O Selverardi me disse isso na saída do jogo. Ainda bem que foi só 3, porque eu acho que 3 a gente consegue reverter no Olímpico. Eu olhei para o Selverardi e disse assim, Selverardi, esse título ninguém nos tira. Esse título é nosso. O senhor tem que lutar pelo brasileiro, pela, como é, pela... Copa do Brasil. Copa da América, né? Copa do Brasil. Esse título gaúcho aqui, esse o senhor não vai levar. Ele disse, vamos ver lá em Porto Alegre. E aí em Porto Alegre ele veio e me deu um abraço. A gente tinha um relacionamento, não de amizade, mas de convívio entre clubes e coisa e tal. Me parabenizou. Depois das polêmicas com o Guerreiro e coisa, com a torcida que veio aqui e depredou o Centenário. Só sobra as contas para nós, mas vamos em frente a isso aí. Presidente, qual foram essas polêmicas com o Grêmio, com o Guerreiro? Assim, ó. O Guerreiro é um camarada mais polêmico do que eu, né? E com uma diferença. Eu, quando saí do Caxias, o pessoal me chama de burro porque eu dei dinheiro para o Caxias e não recebi nada, né? E eu até nem posso falar qual é o retrospecto do Guerreiro dentro do Grêmio, que ele pode me processar de novo, né? Aí, quando a torcida do Grêmio veio aqui, no jogo ainda, para definir o segundo turno. Eles vieram para cá, ganharam de 1 a 0, né? Essa história também eu tenho outra, né? Que, eu digo assim, eu gostaria muito, né? De poder dizer, mas não posso, mas se os caras disserem assim, tu escolheu o Grêmio? Eu escolhi, o time não, mas eu escolhi jogar a final contra o Grêmio, porque o Inter, naquela época, era um time em ascensão. E o Grêmio era um time em queda, né? Essa foi a análise que eu fiz daquele tempo. Então, eu disse assim, chegar para os jogadores e dizer assim, eu quero jogar a final contra o Grêmio. Aí, o Tite olhou para mim e disse assim, mas como é que tu acha que eu vou chegar para o pessoal e dizer, vocês têm que perder o jogo? Eu disse, não importa, temos que arrumar porque eu quero jogar a final contra o Grêmio. E nós tínhamos uma série de jogadores ali com cartão amarelo e tudo, e nós tínhamos um jogo lá em Santo Ângelo, e nós tínhamos que zerar os cartões amarelos para ir para a final, com todos cumprindo, no jogo contra o Grêmio, que era o último jogo, que todo mundo limpasse os cartões amarelos ali. Eu lembro que lá em Santo Ângelo, o Gil Baiano foi implorar, ele disse assim para o juiz, eu preciso que tu me dê um cartão amarelo, porque era o único jogador que não tinha tomado cartão amarelo para não jogar a última contra o Grêmio e entrar nas finais com os cartões amarelos limpos. E aí, conseguimos então o intento, eram uns 40 minutos do segundo tempo, isso é uma piada, eu não sei se é verdade. Aí o Gil Baiano fazendo falta, e eu chegava para o juiz assim, mas tu não vai me dar cartão amarelo? Eu não sei se isso é verdade, de novo, mas tu não vai me dar um cartão amarelo, juiz? Ele disse, mas tu tem que fazer uma falta que mereça um cartão amarelo. Aí ele deu um carrinho num cara lá e o juiz deu o cartão amarelo. Então essas são as brincadeiras da época, que é o nosso folclore, para dizer assim o que a gente imaginava e falava. E na história do Guerreiro, então, voltando para o Guerreiro, o Grêmio veio aqui, nos depredou o estádio e, cara, quem luta com dificuldade, quem não tinha... A folha de pagamento dos jogadores estava três meses atrasada. A gente fazia vaquinha e pagava 20 mil numa semana, 30 mil na outra, chegava e dizia para o pessoal assim, ó, turma, nós estamos sem dinheiro e você sabe que nós estamos sem dinheiro, mas se vocês ganharem o jogo de domingo, segunda-feira tem 30 mil para vocês dividir. Ah, ok. E não era bicho, não, era salário. Aí a gente ficava, olhava a bilheteria, a bilheteria dava 10, 12 mil, como é que nós vamos pagar? Aí, puta, eu prometi 30 mil para eles. Então, faz assim, ó, paga o pessoal que tem que pagar com os 12 mil, fazia um cheque de 30 e mandava para eles lá embaixo, assim, está aqui os 30, agora vocês fazem a distribuição, informa a contabilidade e o RH para a gente fazer os acertos finais. E a história do Guerreiro, ela foi mais ou menos assim, tu luta com uma dificuldade monstruosa. Aí vem um timezinho, desculpa, né, uma torcidinha, aquela torcida do Grêmio ali é nojenta, né, entra no teu estádio, depreda teu estádio, depreda, depredaram todos os banheiros, depredaram corrimões de escada, depredaram cercas divisórias, depredaram tudo, naquela época deu quase 18 mil reais de conserto, tá. E aí, quando o pessoal me disse isso, a rádio me entrevistou, e naquela semana, na semana anterior ao jogo, o vice-presidente de futebol do Grêmio, convocando o pessoal para vir para Caxias, dizia, nós vamos transformar Caxias na Sarajevo, ainda tinha, né, aquela história dos bombardeios e da guerra civil em Sarajevo, né, nós vamos transformar Caxias em Sarajevo. E não deu outra, eles vieram para cá e agiram como aquele povo age, né, simplesmente destruíram, aonde eles puderam botar a mão, eles destruíram. E em virtude disso, na entrevista que me fizeram, quando me entrevistaram, eu disse assim, mas o que... E um repórter da Gaúcha disse assim, o senhor viu que depredaram todos os banheiros, eu disse, não só os banheiros, olha, alambrado, tudo, proteção e coisa e tal, mas o que eu posso esperar de uma torcida marginal liderada por um presidente marginal. A partir do momento que um camarada chega numa rádio, numa televisão e diz assim, vamos a Caxias invadir e vamos transformar aquilo numa Sarajevo. Isso é pior que marginal. E aí houve um processo, coisa e tal, fui inocentado no processo e depois teve outros processos contra o Grêmio, inclusive onde eles foram condenados por litigância de má-fé. Então, isso tudo são coisas que acontecem nos bastidores. Mas, quando a gente consegue afastar isso do grupo e que tu consegue transmitir para o grupo, que tu está junto, que tu... que as dificuldades estão aí, mas nós juntos conseguimos e conseguiremos resolver tudo e mais um pouco, que a valorização do plantel e a valorização deles é muito maior quando objetivos pequenos são atingidos e que todos que estão enxergando, olham e enxergam aquilo que é, todos se valorizam. Olha o que aconteceu com o time do Caxias, Sandro Neves, Adão, Paulo Turra, Tite, que depois teve uma lesão que afastou ele. Não o Tite jogador, o Tite jogador, não o Tite treinador. O próprio Tite, o Adenor Bach, para onde foi, aonde ele está. Tu vê hoje o Paulo Turra, que estava no Palmeiras, como auxiliar do Filipão. Tu vê um Gil Baiano hoje, a última vez que eu conversei com ele, ele estava no Bahia, se eu não me engano. O Gilmar no Náutico. Então, tu vê aquelas lideranças positivas que nós tínhamos dentro do Caxias, essa turma toda continuou no futebol e está aí. Está de técnico, está de assessor, está de diretor. Agora, o diretor de futebol, agora, o do Caxias, que também era o nosso zagueirão, que a idade atrapalha, a gente acaba esquecendo os nomes, mas todos eles, sem exceção, tiveram seus valores e sua valorização ao ponto de serem comercializados. O Paulo Turretite para o Palmeiras, o Sandro Neves para o Grêmio, o Adão para o Grêmio, o Gil Baiano para o Internacional, e assim sucessivamente. Então, quando existe união, quando existe um trabalho que a gente consiga fazer as pessoas entenderem que não somos deuses, mas que estamos ali para tentar unir e fazer as pessoas trabalhar junto, os resultados vêm e os objetivos são atingidos, às vezes, até mais do que a gente merece e tem capacidade para ser. Presidente, como foi administrar o Caxias naquela época e qual a sua experiência como dirigente? Ah, sim, difícil como tudo, eu te diria que administrar qualquer coisa sem se preocupar com o financeiro é fácil. Eu sempre brinquei dizendo assim, a coisa mais fácil que tem no mundo é fazer coisa bonita se o dinheiro não for teu. Então, eu pego o teu dinheiro e eu faço a coisa mais linda do mundo com o teu dinheiro. Quando a gente lida com o dinheiro da gente é mais difícil. E quando tu não tem dinheiro é ainda mais difícil, porque muitas vezes tu tem que usar o teu dinheiro para poder honrar aquilo que tu aquilo que tu falou. Então, eu acho que a minha passagem pelo Caxias tem isso. Eu acho que todas as pessoas com quem eu me relacionei dentro do Caxias enxergaram apenas uma expressão, a honradez da palavra. Tem coisas que não puderam acontecer, não, porque eu não quis que acontecesse, porque não tinha como acontecer. Mas, não me arrependo de nada, não. Acho que ali foi um momento da minha vida que serviu muito para a minha educação devida, entender as coisas boas, entender as coisas, assimilar as coisas boas, entender as coisas ruins como um aprendizado, como um momento de vida que a gente precisa estar sempre se adaptando para amanhã ser melhor. O que você sente mais falta? Não, eu acho que tudo é momento, entendeu? Tudo é momento, assim, sentir falta do Caxias, não, eu não sinto falta porque eu entendo que foi um momento que eu vivi na minha vida que eu passei, né? então eu nunca fui e eu nunca me considerei ser, eu estive, né? Então, eu estive no Caxias, eu estive na SIC, eu estive no Cimex, eu sempre digo para os meus amigos e para aqueles que a gente se relaciona que o maior problema das entidades são os donos, são aqueles que se intitulam donos, de todas as entidades, das filantrópicas às industriais, às comerciais, às entidades festivas, todas elas, até na comunidade da igreja tu tem tu tem bronca, entendeu? Porque a vaidade das pessoas é muito forte, então eu não me considero um cara vaidoso, tá? Eu nunca me preocupei em, eu não sou o presidente campeão, eu fui o presidente campeão e esse título, como eu vou dizer assim, vai me perseguir o resto da vida, né? Tomara que o Caxias seja campeão de novo, porque aí nós vamos ter dois títulos e dois momentos de comemoração, que isso, no meu ponto de entender, é importante, né? A maneira como a gente tem de fazer as coisas acontecer, de fazer a, a, como é que eu vou te dizer assim, fazer com que as pessoas acreditem na gente para que amanhã todo mundo se sinta melhor, então neste aspecto é importante a participação de todos, né? então, não sei se eu te respondi, mas assim, eu não me sinto, eu não me sinto, como é assim, lisonjeado, eu, cara, eu fiz uma coisa que no momento eu tinha que fazer, me arrependo de ter feito nada, me arrependo de ter brigado com um monte de gente, não, em nenhum momento eu me arrependo, eu me arrependo de não ter brigado mais, eu me arrependo de não ter feito mais, eu não, eu me arrependo de não ter perdoado mais, tu entende? Porque as coisas acontecem naquele momento, e eu vivo o momento, eu aprendi na minha vida a viver o momento, se as coisas e aquilo que eu sempre peço a Deus nas minhas preces e nas minhas, como é que eu vou dizer assim, emanações energéticas, né? dizendo assim, meu Deus, só me faça trabalhar para o bem, tá? E um amigo meu de muito tempo já falecido, né? Chegou para mim e disse assim, ele me chamava, dá riguinho, não te preocupa, faça o bem e arque com as consequências, né? Então, se a gente tiver com a consciência tranquila, se a gente tiver com o sentimento do dever cumprido, eu não preciso me preocupar com as entidades, né? Ou seja, o maior problema, como eu disse, das entidades são os donos, aqueles que se intitulam donos, aqueles que se intitulam proprietários e eles não são, porque as entidades não têm donos, ela tem responsáveis que por um determinado momento passou por ali, deu o seu melhor e amanhã vai vir outro. então a gente tem que tentar preparar esta entidade, qualquer uma delas, para que quando a gente passa por elas, que as lembranças que eles tenham de nós sejam lembranças positivas. Então é o que eu espero do Caxias, né? Que as lembranças que eles tenham daqueles que passaram, e é o que eu falo para todos, né? Que as lembranças sejam as positivas, porque as negativas todo mundo faz questão de lembrar. E além de fazer questão de lembrar, fazem questão de aumentar ainda o desempenho negativo, por mais empenho que alguém tenha feito para alcançar um objetivo maior. Às vezes as coisas não acontecem, né? Por mais que a gente planeje, infelizmente no futebol, nem sempre acontece. A iniciativa privada, quando tu planeja, tu executa. tu planeja, controla, executa, controla e mede e tu tem um resultado positivo. No futebol, não. Presidente, Nelson da Rico, para encerrar, como um Caxias, um time médio, pode ganhar do Grêmio, um time grande? Ah, é só ter vontade. A primeira coisa que a turma precisa ter é a vontade de ganhar. E se o palpite para o jogo, Caxias-Gremmio? Ah, vai ser 1x0, aos 48 do segundo tempo. Só para matar eles do coração. Arge o coração. Vai, mas, não sei que foi difícil, não vai ser diferente. Não, não, brincadeira. Assim, turma, dizer qual o resultado, eu quero muito que o Caxias vença, muito que o Caxias vença. E eu acho que esse jogo, ele vai ser um jogo de extremas. Não vai ser 1x0, não, vai ser 2x3 e tanto pode ser para o Caxias quanto pode ser para o Grêmio. Não é um jogo lógico. O jogo lógico diz assim, o Grêmio é muito superior. Com certeza, o Grêmio é muito superior. Ele é extremamente favorito. Mas nós também temos 11 dentro de campo. E nós precisamos turbinar esses 11, que foi o que aconteceu lá em 2000. Esses 11 foram turbinados pelo momento. E esses 11 se transformaram em 22. Que não seja 22, que seja 18. Mas o time era muito superior ao Grêmio. E a gente tem tudo para repetir. De uma forma mais amena ou mais singela, não importa. O importante é entrar em campo com a gana, não é a vontade, é a gana de ganhar. Diz assim, o título do primeiro turno é meu. Se todo mundo entrar com esse pensamento, se todo mundo que for ao campo entrar com o pensamento de esse título do primeiro turno é nosso. O Caxias vai para frente. Com certeza a energia do universo nos ilumina. A gente só precisa emanar mais energia que eles. só. Presidente Nelson da Rigo, campeão gaúcho 2000. Muito obrigado pela sua participação aqui nesse bate-papo. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Disponham sempre um ótimo trabalho a todos e vamos lá, Caxias. Vamos ganhar esse primeiro turno aí. Nós merecemos. Confio mais, Leandro Moré, repórter Ivan Esgraboto para a Bitcoin TV. E aí A Caxias. E aí Legenda Adriana Zanotto